Eita, pra encaixar nesse beat fica assim, ó Já tá legal, já tá legal pra eu gastar no instrumental Que é clássico, que é clássico, que é clássico E a qualquer beat eu tô apto Eu encaixo com vocabulário, mas mano que esse é fora do comum Tu fica puto porque é animal, e aí de puto Você lembra da batalha do real, mano? Primeiro eu vim assim, tu tá ligado Esse é o capi, do flow incorporado Não mais que fica marbolado Mas mesmo assim, pra encaixar no beat do corpo é jeito pesado Mano, fala pra mim qual vai ser Bota ela na minha frente e manda ela descer Eu amo todas elas E vou conquistando as minas, descendo o beque e viela Porque eu vim lá do tijolinho, seguindo no meu caminho Meu mano, solta o beat num desalinho Eu morro do TJ, só os comedor de chota Meu mano, pega esse verso e no seu papel anota porque é foda Eu ainda vim lá da ilha, junto com minha família Seguindo com minha quadrilha E pra representar quem fecha nessa porra É o capi, o candinho, o oito, é o classe A Pra vocês entenderem que daqui a pouco vem o som Bagulho tá fino e vai ficar bom Enquanto isso, pra vocês terem uma noção Não me envolvo com facção, nenhuma Mas mesmo assim eu sou cria Passando pelo rolha numa noite fria E nem me prendo nem naquilo que me rio Mas me amarro mesmo em avistar um argata do cio Bem legal, tu já vim lá parar pra tu e falar assim Miau Pra tu não, eu nunca vi Mas pra mim elas vêm direto quando acabam com esse frio Tá ligado, valeu rapaziada Só pra prosseguir a levada, tá bom? Eu quero mais uns dez minutos O capecóide fica puto Mesmo assim com conteúdo Que eu jogo esverso avulso Avulso? Não sou caçador, mas já peguei uma mina que era um urso Caralho, essa mina foi foda Era cheia de barriga grande Um bagulho que me incomoda Mas caô, eu faço papo agora que nunca desalinha Rima vem sozinha que caminha Eu também me amarro numa gordinha Igual nos tempos que os caras falavam que eu dava pizza pras mulheres Fazer o que? Se é isso que elas preferem Não preferem, eu falo aquilo que convém Enquanto isso, vinha de Bangu até a ilha dentro de um trem E no vagão, tinha quatro Blaziken com bustão Aqueles pokémon que eu pego, caralho, vacilação Às vezes é foda quando eu tô louco, eu pego umas mina feia Mas e aí? Pegar a mulher já tá dentro da minha veia No nigo não, pode ser preta, loura, morena, vem que tem Se tu tiver grávida, porra, é moca no neném Estilo spunk que eu faço Caralho, na moral, meu mano, tá na frente, eu ultrapasso Já é, já é É... Meu Twitter é PK Freestyle Não, meu Twitter é PK Freestyle Meu Instagram é PK Freestyle Meu Facebook é Pedro Henrique Benja Já é, rapaziada? É o ritmo, é a putaria, é o rap, é o funk Classear nessa porra É... Obrigado.